O Flamengo aproveitou os tropeços de Internacional e Atlético Mineiro na 34ª rodada, diminuiu a distância para a liderança e voltou a depender apenas de si para levar o campeonato brasileiro. Agora, restam só 12 pontos em disputa para os três principais candidatos. O São Paulo tem um jogo a menos. Internacional tem 66 pontos. A vantagem de apenas dois pontos força o Internacional a ter praticamente nova sequência de erro zero para seguir dependendo apenas de si. Se fizer 10 dos 12 pontos que restam, será campeão desde que não perca para o Flamengo na reta final. Está em jogo para o time a quebra de um tabu sem título do Brasileirão desde 1979. Aliás, o título seria até antecipado com uma vitória sobre o Flamengo no confronto direto da penúltima rodada. Flamengo tem 64 pontos. O atual campeão brasileiro deu o bote e voltou a depender somente de si para ser campeão. A conta agora é bem básica, com quatro vitórias em quatro jogos. Levanta a taça de novo. Se deixar pontos pelo caminho, o Flamengo precisa que o Internacional também perca os mesmos pontos. Assim, o rubro negro teria uma quase final do Brasileirão contra o próprio Inter no próximo dia 21 no Rio de Janeiro. O Atlético Mineiro tem 60 pontos. A derrota para o Goiás, na terça-feira, foi um duro golpe nas ambições do Atlético, que agora está a seis pontos do Inter. Para voltar a ter chances, na prática precisa enfileirar quatro vitórias. E mesmo assim, teria de contar com uma rara combinação de resultados. Ao menos duas derrotas do time gaúcho e também dois tropeços do Flamengo. Sendo que estes dois ainda jogam entre si. São Paulo tem 58 pontos. Depois de liderar o campeonato, o Tricolor agora está sem técnico. Vive uma espiral negativa e quase não tem mais chances de ser campeão. O cenário é semelhante ao do Atlético. Mesmo se vencer os cinco jogos restantes, o São Paulo não passa de 73 pontos. Nessas circunstâncias, o título dependeria de duas derrotas do Internacional e dois tropeços do Flamengo. O que é improvável. O que é o Hando? O que é o Hando? O que é o Hando? Legenda Adriana Zanotto